A CPI da Covid foi marcada por uma reviravolta após Marconi Albernaz, suposto lobista da Precisa, não aparecer. O ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho, sentou na cadeira da comissão. Ele foi confrontado pelos senadores sobre a escolha de uma empresa de brinquedos para a compra de testes para detectar o coronavírus. Vossa senhoria falou que não é obrigado a ler a razão social, mas quando a gente vai assinar um contrato, a gente deve, pelo bem do zelo com o dinheiro público, ter o cuidado com o dinheiro público, tomar todos os cuidados para que o contribuinte não seja lesado em um centavo. E vossa senhoria comprou de uma empresa de brinquedos testes de qualidade duvidosa e por um preço de R$ 180. Consta na sua razão social, no seu objeto que pode vender. O senador ressaltou que uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou indícios de irregularidades na escolha da empresa Luna Park Brinquedos. A auditoria do Tribunal de Contas diz que foi o maior preço de um edital sem licitação, com dispensa de licitação, e que foi comprado o maior preço oferecido à Secretaria de Saúde, na sua gestão, como secretário de Saúde. Comprou pelo maior preço e que a auditoria do Tribunal colocava que o preço máximo que poderia ser praticado, pelo que está aqui, de R$ 110,00, sendo o preço máximo. Vossa senhoria pagou R$ 180,00. E há casos, vários casos praticados no Brasil inteiro, de compra de testes por valor inferior a R$ 110,00. Francisco Araújo Filho, que não ficou nem cinco meses no cargo, e outras 14 pessoas, viraram réus na operação que apura a venda de testes rápidos de baixa qualidade e com sobrepreço, que indicavam falso resultado negativo em pessoas contaminadas pela Covid. Na CPI, Francisco jogou a culpa desses problemas na Anvisa. Se tem algum teste que matou alguém, a responsabilização é da Anvisa, porque os testes que foram comprados foram todos avalizados pela Anvisa. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. Pronto.